Como é que a senhora se chama? Adriana Mendes Alcovia Qual é a sua data de nascimento? 1 do 9 1 do ano de 19 1919 919 Então faz hoje mesmo 100 anos Alguma vez imaginou que chegaria aos 100 anos? Mas a minha irmã também morreu com 100 anos Ah sim? E os seus pais? Os meus pais O meu pai nasceu bem que idade tinha Mas a minha mãe tinha 93 A senhora Adriana é natural de pai Mendes Pai Mendes Senhora Adriana como é que foi a sua vida? A minha vida foi De pequena Andar a apanhar Os truncos, os bois E as vacas Deixavam na estrada Eu e mais uma prima minha E já morreu há que tantos Por conta dos seus pais Ou trabalhava para alguém? Por conta da minha mãe E da minha avó Eu vivia já só com a minha mãe E com a minha avó E naquele tempo Não usavam adubos para as ceminteiras Era o estrum dos animais E tinha um tio Que trabalhava nos fornos de telha Barro Da telha de canudo E quando se levantava Chamava uma filha dele Que era da minha idade Já morreu há uns poucos anos E chamava-me a mim E ele trabalhava ali Na beira da estrada também Tinha lá o forno E a gente Toca a andar pela estrada fora A apanhar A bonica é de mim E a apanhar Pueira da estrada Que não era alcatruada E tudo putadas nas pedras E muitas vezes Até se arrancavam As unhas dos pés E pôs sangue E mais sangue E apanhar Não usava sapatos? Descalças Andámos descalças E pôs uma chapada De poeira Para cima do pé Para parar o sangue E era assim Que a gente andava a trabalhar E isso com que idade teria? Antes de eu ir para a escola Fui para a escola Com oito anos E saí de lá Com doze E fez que classe? Fez que classe? Quarta classe E fiquei distinta A quarta classe com distinção? Com distinção E as minhas colegas aprovadas E eu era criada da professora Não sei como é que eu consegui Ficar aprovada com distinção Tinha que ir aqui às besteiras À casa do senhor José Lopes Que tinha uma loja Fazer as compras para a professora Que ela mandava-me vir aqui buscar Ali aos vales A um padeiro Que era a padeira ali Só nos vales Tinha que vir da Pai Mendes Ali buscar o pão para a professora Levar a roupa que ela tinha suja A uma mulherzinha que a lavava E depois ir buscar lá Quando a mulherzinha tinha a roupa lavada Entregar avisos e cartas Para o senhor Doutor Real Para a dona Mariana Da Quinta da Eira Para este e para aquele E eu era criada dela Mas fiquei aprovada com distinção E as minhas colegas Que eram só também duas Aprovadas Ainda têm colegas de escola? Já não Já morreram Já morreram todas? Já morreram Já morreram E outros mais Mas as que fizeram o exame Quando eu já morreram A uns poucos anos E depois Como é que foi a sua vida? A partir daí? E depois saindo da escola Antes de sair da escola Antes de fazer o exame Logo um senhor Que morava aqui nas besteiras Deitar com a minha mãe E com a minha avó Para ir para a Vindima Tinha ali uma grande vinha Ali para baixo Que agora está cheia De umas outras plantas Não sei o que é Plantas que estão postas Vim para ali Para a Vindima E depois continuei Para a Vindima Para apanhar de azeitona Para apanhar Para semelhar batatas Para semelhar milho Para semelhar feijões Para desfoliar milho Para despontar milho Para estas coisas todas do campo Foi uma vida dedicada à agricultura? Exatamente Pois claro Casou? E depois casei E depois tive quatro filhos E depois o meu marido Sofria muito de reumático Ainda não estava de cama Meses Até cheguei a ter Lhe meter o comer na boca Que ele não podia mexer para nada E eu tenho de criar os filhos E sábado hoje comeu o PC E com meus queridos Estão aí todos E eles foram aqui também O meu marido é que morreu com 84 anos Teve uma vida de feliz? Umas vezes chorava Outras vezes E eu morava com fome Naquele tempo Fala-se que Que havia fome Que havia algumas Muitas dificuldades Exatamente Uma sardinha para três É desse tempo? Isso foi eu criada Quando ia a apanhar Então o estrum da estrada Era eu E a minha irmã Que já morreu também com 100 anos Um irmão meu Que morreu com 7 anos e meio E a minha mãe Era costureira Andava todos os dias A trabalhar Em costura E a minha avó É que tratava da gente E assava uma sardinha E partia em três Para a gente os três E depois A quase Sempre a mim Me calhava a cabeça Que um dia Dizia assim Para a minha avó A minha avó Até mas eu é que Com de sempre a cabeça Comia-se a cabeça Comia-se a espinha Comia-se tudo Dois Como é que é E o pão O pão de milho Havia O pão de milho E era só aquela continha Porque era Cozinha-me alqueiro Para toda a semana Às vezes a gente pedia-lhe pão E eu ao sexto Onde o tinha guardado E dizia assim Não posso dar-vos agora mais pão Porque ainda faltam tantos dias Para acabar a semana E só tenho um pão Ou só tenho Meio Era assim Também passou pelo racionamento Dos alimentos Alimentos Certas coisas Agora Pronto Mas o pão era assim Onde é que Onde é que Onde é que ia à morcearia? Era ali em cima Nas besteiras Agora onde é É logo ali em cima Sim, sim No café Do lado direito Havia ali uma morcearia Era ali sempre que a gente ia Passava o peixeiro Passava E ali comprava-se Arroja, massa O açúcar O bacalhau Pronto Sabão Petróleo Faziam uma tança também? Hã? Faziam uma tança Em vossa casa? Sim, sim Sim E tinham a salgadeira Exatamente E lá conservavam os alimentos Exatamente E era quando Os porcos não morriam Cajuzes morriam A quando não morriam Engordavam-se E matavam-se E pronto Era assim Tem saudades desses tempos? Ah, sei lá Agora Não sei Agora não é Não é bem assim É de outra maneira Chegou a conviver Também com as meninas Doutor Real Sim, sim Sim, sim Também Também Sabe algumas canções E sabe Já vi que é muito divertida Gosta dançar E cantar Oh A quando depois Tinha aí 15 e 16 anos E até que me casei Era todos os sábados E domingos Naquele tempo Havia sempre bailes Ia a todos os bailes Sempre sábados e domingos Os seus pais deixavam? Deixavam Era hábito Todas as raparigas Dali do lugar E os rapados Juntavam-se todos E domingos Estou cá para fazer bailes Sempre os sábados Vi ali na sua festa Na sua festa dos 100 anos Que há gente muito mais nova Com dificuldades a dançar E a senhora ainda dá Um pezinho de dança Tem Há um segredo Assim para a longevidade Toda a gente fala assim Qual será o segredo da longevidade? Há um segredo da longevidade? Acho que não Tem cuidado com a alimentação? Tenho E agora Tenho uma colite Desde muito nova Ainda E tive uma vez Uma médica Que me disse Você não pode comer Olha, onde é que está a minha boneca? Oh filha, não sei Olha É a mãe que a tem É a sua bisneta? Não É a minha prima O que é que isto estava a dizer? Da alimentação Da alimentação E a médica disse Uma senhora Tem uma colite Tem que ter cuidado Em comer hortaliça E eu gostava muito de grelos De nabo E de nabiça E covos Gostava muito de hortaliça E fruta Tem que comer só maçãs Às vezes Ele do quarto Ele sentiu Que eu gostava A jumeiro Levantou-se Depois Perdi os sentidos Com tanta dor Que eu tinha na barriga Depois ele levou-me Para a cama Hoje ainda Certo para o urinar Para o urinar Mas não era capaz De obrar E dores E mais dores Perdi os sentidos Sete vezes Naquela noite Mas tem a noção De que A alimentação É fundamental Para E depois Ele chamou-os Os bombeiros E eram os bombeiros Levar-me para o hospital Tive 28 dias No hospital De Torres Vedras Exames Ah depois Quando eu cheguei Do hospital Enchei Que parecia Um pote Muito inchada Muito inchada Mas muito Uma porção de dias Sempre inchada Não podia mexer Para nada Muito inchada Depois eles levaram-me Às caldas da rainha E mais nascer Aonde A minha cabeça Já está um pouco esquecida Fazer exames Depois No dia 28 de dezembro O médico Deu-me alta E disse Para o meu marido Para o meu marido Para o meu filho Bem A gente vai dar alta À sua mãe Que a gente agora Também vamos A maior parte De médicos Enfermeiros De férias E a sua mãe E até que lá Estive nunca Comi nada Em todos Nesses 28 dias E depois Eles disseram A alimentação Da sua mãe Tem que ser Só pão Batatas Arroz E massa Nada de picantes Nada de sementes Nada de vinaigre Nada de ácido E pronto E gordelícias Nem belas Só batatas Arroz E massa E pronto Mas depois Um médico Viu atrás Do meu filho E disse A sua mãe Não vai Não vai Viver Ela Está Pronta Não pode Não pode Viver Ainda bem Que se enganou Ainda bem Ainda bem Que se enganou Agora O meu filho Ia lá Que tinha A madrinha Da mulher Lá Entrenada E o médico A sua mãe A minha mãe Ainda é viva Mas você Não me diga A minha mãe Ainda é viva E eles Os médicos São todos admirados E pronto E agora Tem que ter Esta alimentação Ter muito cuidado Quer deixar-nos Um conselho Para vivermos Também Até aos 100 anos O conselho É cá de ser É trabalhar Para a frente E não As mãos Ser A pessoa deve Andar divertida Ou deprimida Divertida Chegar Muitos parabéns Muito obrigada Que conto Muitos ainda Com saúde Junto dos seus Muito obrigado Muito obrigado E muitos parabéns Muito obrigado